Olha quem já tá aqui, e olha... Linda demais, que espetáculo de mulher. E conhecendo a sua história, a gente fica mais fã ainda, né? Suzana Pires, bem-vinda ao Revista, viu? Obrigada. Por que que ela é assim? Ah, é, por que, Leãozinho? Porque ela é gêmeos com gêmeos. Já foi, eu sabia, ele ia investigar o signo. A gente já falou de signo. Gêmeos com ascendente em gêmeos? Aí, ó, imagina a força da Rosíris duas vezes. Exato. Né? Da nossa diretor. Eu gosto de ter ideia, de botá-las em prática, né? É o signo da curiosidade mesmo, do conhecer, né? E você sente isso mesmo, uma inquietação de sempre fazer mais? Porque você é muito mais que uma atriz, né? É, e desde criança, sim, na verdade. Eu sempre tive esse jeito de ser. A minha mãe, eu acho que o meu pai sacaram logo, falaram, bom, vamos dar um apoio pra que ela possa ser assim. Então, disciplina, coisas que eu lembro de escutar desde criança, pra que eu pudesse pegar toda essa energia e colocar em coisas, em realizações, sabe? Ah, em coisas realmente produtivas, né? Produtivas, produtivas pra mim, pros outros. Então, eu tô sempre me renovando. Essa é a sensação que eu tenho. E renovando porque as coisas vão acontecendo e eu vou me deixando tocar por elas. e aí eu crio um instituto, crio um livro, crio um filme, aí vai indo. Sorte nossa, né? Agora, como é que você teve essa ideia de entrar tão de cabeça nesse assunto do empreendedorismo feminino? Como é que surgiu isso, essa inquietação na sua vida? É, eu comecei empreendendo, né? Então, eu sou produtora da minha carreira desde os 18 anos. Então, você empreender uma peça de teatro ou gastronomia é igual, tá? Então, eu vim, a primeira produção que eu fui produtora de mim mesma, eu tinha 18 anos. E depois foi uma seguindo da outra. Hoje eu continuo sendo produtora, mas eu sou produtora associada, tem vários sócios, sabe? É outro tamanho. Então, o empreendedorismo sempre fez parte da minha vida. Quando eu comecei a escrever sobre isso, que foi a primeira vez que eu me coloquei para o público sem personagem, assim, eu não tinha um bordão, era a minha coluna, eu falando, gente, é muito difícil uma mulher construir uma carreira própria. E é, né? Ainda são muitos os desafios, né? Muitos desafios. E isso foi para o coração das leitoras, fez o Dona de Si ficar grande, rápido. E, dali a um ano, eu falei, não, eu preciso de um instituto. Eu achei esse nome maravilhoso. Acho que não é distante. E quando eu falo de você, eu sempre falo isso, né? Porque muitas se colocam como mulheres modernas. Você é mulher moderna, né? É, eu sou. Normal. Você faz. Eu vou lá fazendo e prefiro muito, eu fico muito feliz com o fazer. E aí, divulgar o que eu fiz, sabe? E assim, aí a pessoa fala, não acredito que você fez isso. Pois não fiz, menina. E aí, esse livro é um compilado, então, dessa coluna que você teve? Não, esse livro, o compilado da coluna eu vou fazer. Tem muita coisa para fazer ainda, mas esse livro é o método do instituto. Ah, tá. Porque a gente criou um método de formação de empreendedoras. Uau. Porque o que eu sentia era assim, as minhas leitoras falavam comigo. Todas sabiam gestão, todas sabiam plano de negócios, todas sabiam marketing digital, mas tinha um problema anterior, que era a nossa sobrecarga, as opressões que a gente passa e a solidão que a gente sente. Então, a nossa formação do instituto está dando muito certo. A gente tem um índice de 67% de sucesso nessa formação ao longo de um ano, porque a gente começa tratando do desenvolvimento pessoal. Que demais! Quer dizer, não adianta ter só a teoria, se você não sabe como aplicar essa teoria ou se na primeira vez que encontra... E se você não se conhece. É. O autoconhecimento que é importante. Acho que vem da sua formação de filósofa. Vem. Total. De ver... Aprender a pensar, né? De observar qual o fenômeno que está acontecendo. Daí eu fiz uma pesquisa com as leitoras de Google Forms mesmo, mas ser formada em filosofia me dá uma certa segurança de saber ler a pesquisa, de saber fazer a pesquisa. Agora eu já faço com institutos de pesquisa, já cresceu um pouquinho, mas o resultado foi esse. As três maiores dores de uma mulher que está trabalhando é sobrecarga, porque a gente é responsável por tudo, e aí a gente esquece da gente. Então, a amiga que está em casa, começa a falar não, amor. Começa a falar sim para você. Isso é o principal desse livro e do Instituto. Então, esse livro é o nosso método e eu contando histórias minhas. O que eu errei, o que eu acertei, como é que eu dei um jeito nisso, como é que eu cresci. Eu investi em tudo na minha história. E quando eu não tinha recurso para investir, eu vendi uma bolsa, amor, para investir. Eu fazia um comercial que eu não estava muito afim, eu dava um jeito, mas a noção do auto-investimento sempre esteve presente. E esse título é atualíssimo. É. E ele veio assim, Leão. Foi um... Eu estava dentro da sala da Marina Caruso, que era editora da Marie Claire na época, e ela falou, mas como a sua coluna vai se chamar? Eu... Dona de si. E foi assim, foi muito... Brotou, uma inspiração que veio, que demais. E hoje é uma marca. Agora, esse olhar filosófico que você tem sobre as coisas, sobre a vida, sobre o universo feminino, imagino que isso também te ajuda a inspirar muito para os textos que você faz, né? Porque o seu trabalho autoral também é maravilhoso. É, esse trabalho autoral, eu posso te dizer que, assim, ele vem com uma força. Sabe aquele negócio que você precisa falar e você não consegue segurar a sua boca? É o meu texto. E na comédia, muitas vezes, funciona muito, né? Exatamente. Gente, eu vi o trailer do seu filme, infelizmente eu ainda não assisti, mas preciso. Preciso. Gente, eu morri de rir no trailer. É, e ali é tudo, assim, que eu acredito, é a história de uma mulher buscando a própria independência para poder ser feliz, porque ela é abafada por todo mundo, pela sogra, pelo marido, por... E essa história é muito comum, é uma história muito brasileira, né? Tá cheia de mulher sufocada por aí. É, então ela vai conquistando esse lugar de independência e isso foi algo também que o meu coração precisou. O título do filme é seu também? É. De perto ela não é normal. Eu amo o título, Léo. Eu adoro, gente. É quem é, né? Eu amo o título. Mas a gente vê bem quem é normal, né? Quando a gente olha muito de perto. Pois é. E aí tem a música do Caetano, tem outras referências, que é essa coisa, cara, de perto, todo mundo tem uma... É bem esquisito. Uma ziquezira. E que é legal ter, né? Só precisamos dela. Então eu tô tratando disso nesse filme. Às vezes elas nos salvam, inclusive, né? Nossa, a ziquezira a gente tem que aceitar, gente. Agora, participações fantásticas, né? Um elenco incrível nesse filme também. Além da história ser, né? A gente saboreia essa história pelo que eu vi. É, a história é uma delícia. Eu vou te falar, eu sou muito grata. Eu tenho uma pulseira escrita gratidão aqui, não é à toa. Eu sou muito grata pelos meus amigos. São amigos de muitos anos. Então as pessoas falavam, mas como você conseguiu a Ivete? Ivete tá nesse filme. Porque ela acompanhou essa história e ela já sabia e foi muito natural ela vir. E ela sempre quis fazer alguma coisa que fosse escrita por mim. E como é que você conseguiu a Angélica? Também a mesma coisa. Então são as amigas reais e fiéis do meio artístico. É interessante que são bem diversas, assim. Gabi Amarantos, Marcelo Serrado, tá ali. Marcelo Serrado é meu amigo há muitos anos. Então, que bom que eu tenho amigos profissionais incríveis. Bom, o Ricardinho Pereira veio de Portugal pra filmar. É uma amizade de anos também. E Castelli também tá ali. E Castelli, já escrevi pra ele duas vezes. Então, foi o primeiro filme dele. Então isso eu acho importante. Você ter a sua turma de confiança. E que tá ali pra dar o seu melhor, sabe? A sua última novela foi bom sucesso, né? Foi bom sucesso como atriz. A última que você escreveu, você... Sol Nascente. Sol Nascente. Sol Nascente, que aí eu já assinava junto com o Negrão e com o Júlio. E o seu contrato com a Globo agora se saiu de lá em março desse ano. Eu fui saindo, né? Porque eu tinha dois contratos. E aí, em 2019, a gente começou essa conversa. Em 2020, eu saí como autora. E aí, quinta-feira passada, dia 31, eu saí como atriz. E aí, no dia seguinte, eu comecei em outro lugar. E você tá aqui em São Paulo agora divulgando esse livro lindo, é isso? Muito bom. Deixa eu mostrar mais uma vez, então, aqui, gente. Eu adoro estar aqui na Gazeta, gente. Eu adoro. Obrigada. Obrigada. Venha sempre. Estando em São Paulo, avisa. Obrigada, Mílio. Pra vir aqui bater esse papo necessário, delicioso. E agora você tá na Disney também, né? É. Agora eu tô na Disney. Fazendo aquela série. Já filmando, fazendo uma série. As bruxas, né? Tô fazendo uma vilã da Disney, gente. Nem nos meus melhores sonhos eu ia falar que um dia eu ia fazer isso. O meu nome é Bruma. Bruma. Ah, enchei. Já traz tudo esse nome. Fortíssimo. Olha, eu vou agradecer demais a sua presença aqui. Obrigada, vocês. Esse papo ficava o programa inteiro. Que conteúdo aqui tem de monte, né? A gente poderia ter uma aula deliciosa sobre empreendedorismo. Vamos deixar esse papo pra uma próxima também. Vamos, com certeza. Tá bom, minha linda? Vou deixar aqui o arroba, claro, lá no Instagram pra você seguir. Da Suzana Pires, que é atriz, autora, empreendedora. Arroba Suzy Pires, tá? Suzy Pires, Suzy com Z. Aí você segue e sabe de tudo o que tá acontecendo. Exato. Nesta profissional incrível, inquieta, maravilhosa, que tá sempre criando para a nossa alegria, né? Para a nossa alegria. Obrigada. E, linda, até a próxima, viu? Obrigada a você. Obrigada, que delícia. Deixa eu te dar um beijo. Ai, que coisa boa. Vou poder voltar abraçada. Ai, que delícia. Obrigada, meu anjo.